Vamos lá, mano, vamos lá. Com uma média de 500 assassinatos por ano, sendo o maior causador de mortes humanas em território africano, os hipopótamos, quando percebem uma ameaça, são os animais mais perigosos do planeta. Corretíssimo, Janzinho. Os hipopótamos são os animais que mais matam aí na África e um dos animais que mais atacam mesmo as pessoas, mas isso é por conta desses bichos serem muito territoriais, né? Muito territorialistas, muito agressivos mesmo, né? Então, não só com humanos, mas com outros animais também, né? Então, e eles enganam também, né? Tem essa aí, que você olha pro hipopótamo, tá vendo aqui, ó? Parece um dirigível, parece um dirigível com perninha. E aí você dá nada, você fala, ah, dirigível com perninha não vai correr mais do que eu, que não sou um dirigível com perninha. E aí esse bicho corre pra caralho, assim, muito, 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 muito mesmo, né? Então, ele facilmente alcança uma pessoa aí. Então, é bem comum os ataques, ainda mais em... E tem registros em atividades turísticas também, né? Ecoturísticas, de canoagens, hipopótamos vem e xabau, mano, na canoa e caralho, mano. É, gente, insano, insano, insano esse bicho. Que isso, esse bicho é muito brabo, mano, olha a cara desse bicho encarando um rinoceronte, um rinoceronte que é um puta bichão também. Tem muito tempo para... Ficou desorientado aqui, mano. Destruiu embarcações e vilas próximas ao seu... Nossa senhora, mano. E não é peixe-cavalo, tá, Jean? É hipopótamos, é cavalo d'água, né? É hipopótamos, né? Do latim, cavalo d'água, porque eles ficam numa postura similar a ficarem pastando mesmo embaixo d'água, literalmente, né? E caminhando como se estivessem trotando, assim, embaixo d'água. Então, hipopótamos, né? Cavalo d'água, não, peixe-cavalo, Jean, velho. Ai, mano, dá um pouquinho desse negócio aí que você tá tomando. Seu território, alcançando 30 km por hora em terra firme e velocidades maiores em águas. Não dando espaço para que suas vítimas pensem sobre como escapar. Vixe, mano, esse bicho é muito brabo, né? Elefantes africanos. Podendo chegar... Ó, botou os bichos legais aí na lista, hein, mano? Só bicho massa. Peixe-cavalo, namba negra, leopardo, crocodilo de água salgada da África. Mas, no geral, assim, só mudando os nomes tá certo. São animais que realmente oferecem risco mesmo. 3 metros de altura e 6 toneladas, o elefante africano é o maior animal de terra firme existente. Contando com comportamentos arrasadores proporcionais ao seu tamanho, um ataque em bando pode significar desastres enormes. Com surtos de raiva e um instinto vingativo contra quem provoca o seu território. Com uma forte ligação familiar, os animais sempre protegem os mais fracos do grupo e são bastante dedicados em defendê-los. É, boa, Janzinho, é isso mesmo. Os elefantes realmente são animais... Vou colocar uma imagenzinha da hora dele aqui. Os elefantes realmente são animais também que são considerados aí, né, um dos animais que mais causam acidentes na África, dos grandes mamíferos, né? Também tem a ver com o território, mas tem muito mais a ver também com o avanço da urbanização, né? Onde as pessoas estão construindo as cidades, né, os vilarejos cada vez mais próximos ao ambiente selvagem e cada vez tendo mais divergência com esses animais, né? Tendo esse encontro humano-animal aí cada vez mais próximo e gerando esses ataques e tudo mais. Mas, no geral, os elefantes não são animais agressivos, a não ser que você realmente se aproxime e ofereça algum risco para o bicho, né? Mas tem determinados momentos em que esses bichos, principalmente os machos, né, eles podem demonstrar um comportamento mais agressivo. Isso tem uma ligação com o período reprodutivo dos elefantes e tudo mais, onde os machos secretam de uma glândula, né, que eles têm na cabeça aqui, assim, tal, na lateral, e secreta uma substância, enfim, que é o momento em que eles estão com a testosterona lá em cima, eles estão muito irritados, muito prontos, né, para esse momento da reprodução, né? Estão muito ativos também e esses bichos acabam se incomodando mais facilmente, inclusive tem vários acidentes que ocorrem com ataques de elefantes aí, que são durante esse período aí em que o macho está secretando nessa substância aí, nessa glândula e tudo mais. Então, realmente é um animal que oferece grandes riscos. Todo bicho grande, a galera não tem essa ideia, mas todo bicho grandão, tipo até cavalo, boi, vaca, né, todo animal de grande porte pode oferecer risco para nós, a partir do momento que o bicho tem muito mais força que a gente, né, em qualquer situação que a gente se colocar de frente para o bicho sem nenhum tipo de proteção, né? E eu falo para a galera, a gente é um animal muito, 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 mais que tudo, assim, né, a gente é apaixonadaço, galera que trabalha com isso ou que até que assiste os vídeos aqui, né, e tudo mais, mas tem que lembrar que animal também é animal. Então, os bichos, eles têm momentos em que eles têm um clique, né, onde ele age por um método muito mais de, esqueci a palavra, mano, o que está acontecendo com a minha dicção de sentar vinho? De instinto, né, do que pensando por si só naquela situação, né? Tem que lembrar que bicho é natural, né, bicho tem muito, guarda muito nele, ainda mais animais silvestres, exóticos, né, esses animais selvagens, eles guardam muito dentro dele um instinto, né, uma parada de se defender, algum gatilho que ativa o momento do bicho de se proteger de algo, né, então tem que tomar muito cuidado, a gente que trabalha com bicho tem que ficar aqui, ó, olhos abertos. Dogma. Com uma forte ligação familiar, os animais sempre protegem os mais fracos do grupo e são bastante dedicados em defendê-los. Leão, uma das criaturas mais populares do planeta e considerado o rei da selva, possui em seus instintos hábitos de atacar humanos que possam oferecer algum risco ao felino, dando-lhe a denominação de devoradores de humanos. Cala a boca, Jean. É por isso que, mano, eu não vou mais reagir aos vídeos do Jean. Ô Jean, de onde saiu esse título aí que, não, que raiva, mano, o que é isso? Dando-lhe a denominação de devoradores de humanos. Só se for do seu... Ninguém denomina os leões assim, né, devoradores de humanos, até porque os acidentes com leões são muito raros, né, e quando ocorrem, tem ligação com a gente se aproximando do território do animal ou o animal perdido dentro de alguma área urbana e tudo mais, mas dificilmente o animal vem pra alguma área urbana pra caçar, pra devorar uma pessoa, né, o que acontece são esses desencontros que a gente falou, que é o mesmo lance que ocorre com todos os animais, né, que é o avanço da cidade e tudo mais pra dentro do ambiente dos bichos e realmente tem esse encontro, mas que recebe o título de devoradores de homens, de humanos, de que... Jeanzinho, mano, você tá frequentando a... De Ed, mano, não sei nem exemplo que eu posso dar, velho. Jean está mamadíssimo, mano. Quer dizer, visto sempre de forma contemplativa em meio às savanas, o leão é considerado símbolo de bravura nas culturas modernas, sendo especialista em caça, tradicionalmente vivendo em bandos, e estando sempre atento a quaisquer perturbações. Tadinha da Ieninha, mano, capata fudida, né? Com particularidade. É pai, tá? Os leões realmente são agressivos, se você se aproximar deles, né, não são devoradores de humanos, né, existe isso, né? Você nunca vai ver um leão realmente mirando de muito longe, assim, uma pessoa e perseguindo essa pessoa, não sei que ele esteja numa situação muito deplorável de fome, né, de falta de alimento e tudo mais, mas... Nem é tudo isso, né, velho? Doideira, né, mano? Vale tudo, né, Gezeira, mano? Semelentes aos dos leões, as hienas ocupam o topo das cadeias alimentares, considerados animais carnívoros de médio porte que atacam espécies consideradas mais frágeis. Muito inteligentes, as fêmeas conduzem grande parte da ação, possuindo comportamento agressivo desde o nascimento, chegando a matar umas às outras. Com ataques esporádicos mais ferozes, seus mais de 60 km por hora, indicam sérios riscos a qualquer um que seja visto como uma ameaça. É, são animais que caçam em bando, né, e também as hienas, muito mais até do que caçar, né, porque elas têm essa estratégia de caçar em grupo, né, mas muito mais do que isso, esses são bichos também, vamos colocar, muito parecidos com o urubu, né, com até o carcará, né, nosso brasileirão aqui. São animais que curtem já não fazer tanto esforço para conseguir uma presa, mas elas conseguem em grupo, né. Dificilmente você tem uma hiena caçando sozinha, geralmente elas cercam o animal, é tudo em grupo, elas vão assustando o bicho, dando uma mordida ali, uma mordida aqui, né, mas elas preferem encontrar carcaças, tanto que é bem comum ver as hienas se alimentando de carcaças, que inclusive outros animais caçaram. Então tem muitos casos de leão deixou um animal ali, um leopardo deixou um animal ali e tal, e aí as hienas vêm e se apossam dessa presa, né, dessa comida aí. Porém tem muita briga, tem muito bicho que vem de frente, né, igual leão, quando tem grandes grupos de leoas, né, elas vêm de frente com as hienas e tal, mas tem animais que sabem que não tem nem como confrontar um grupo, né, de hienas, então sai fora. Então tem muito caso com guepardo, tem muito caso com leopardo, que os animais chegam a abandonar a presa, que eles tiveram o maior trabalhaço, mano, pra conseguir pegar, só porque as hienas são umas pau no cu. E aí elas vieram depois, e é isso, mano, é grupo e opressão, e eu acho que hiena, quando eu parei pra pensar, hiena é um bicho muito cuzão, e eu não gosto mais. E é isso, mano, eu não imagino, mano, tu, maior trabalhão pra você conseguir a sua comida, chega uma hiena e, aí, que isso, irmão, que isso, dá essa gazela aí, dá essa gazelinha, põe essa gazelinha na mesa. Essa gazelinha agora é nossa. Isso é louco, mano, eu ia ficar fundido de raiva, velho, se eu fosse outro bicho, mano, tá doido, esse maior trabalhão pra caçar, vem um monte de gente dando risada, tá ligado? Que hiena anda fazendo isso, vocês estão ligados? Vem um monte de hiena, tá, caracacá, caracá, e aí você fala, o que que é isso, o que que é isso, elas falam, o que que é isso, o que que é isso, o caralho, e sai, e você perdeu a comida por causa de uma porra do meu. E aí, O que é isso? O que é isso?